Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem prega? E como pregarão se não forem enviados, como está aí escrito? Quão formosos são os pés que se anunciam a paz, e se anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, dê sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos dirigir a Deus o mesmo coração. Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, com o coração pergadado. Bom, bem-vindo, meu Deus, a seriedade e a importância deste momento. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Não é uma reunião social, mas é uma reunião espiritual. Onde nós estamos aqui te adorando, Senhor, no Espírito e na verdade. E pedimos que o Senhor receba, meu Deus, a nossa adoração, a nosso culto. E além disso, nós precisamos também, meu Deus, ouvir a Tua palavra. Como já temos ouvido hoje durante o culto, nós precisamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Continue falando conosco, continue nos orientando. E nós pedimos ao Senhor. O Senhor venha, meu Deus, quebrar conceitos humanos, quebrar, meu Deus, ideologias e filosofias, culturas humanas, Senhor Deus, através da Tua palavra, princípios do Deus que regem a Tua palavra. Queremos, meu Deus, nos aprofundar, sendo em intimidade, em comunhão com o Senhor, que é o Tua palavra em Deus. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém. Amém. Se nós possamos acertar, Deus abençoe. Irmãos, hoje eu quero falar sobre comunicação. E aí nós vamos começar a falar sobre relacionamento. Dentro de um assunto sobre relacionamento, é muito amplo. A gente pode abrir um leque de muitos assuntos, né? A Bíblia, ela é um livro sobre relacionamento. A Bíblia diz lá, no capítulo de Lula, em que Deus criou a terra, a terra estava sem forma e vazia. Vazia por quê? Havia terra. Havia água. Havia elementos químicos. mas não haviam pessoas na terra. Então, Deus viu que a terra estava vazia. E precisava de pessoas na terra. E Deus, então, criou o homem lá, que é a semelhança dele, para que ele tenha relacionamento. Para que ele possa se comunicar, conversar. Deus é um Deus de relacionamento. A santidade, ela é baseada no relacionamento. E, na Giscaleia, ela se resumia em dois fundamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, de todo o teu alto. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é santidade? Santidade é um relacionamento restaurado. É você restaurar o relacionamento com Deus e andar em bom relacionamento com as pessoas que conviviam ao teu lado. O apóstolo João, o apóstolo do amor, chegou a dizer que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão e é mentiroso. Ele se engana a si mesmo. Ele acha que tem, às vezes, um milho de santidade muito grande, mas ele está se enganando porque ele aborrece o irmão. Ele vê o irmão como inimigo. Ele vê o teu próximo como um adversário. Então, ele está enganando a si mesmo. Quando nós lemos esse texto aqui, eu não vou aqui pregar sobre o texto de si. mas nós vemos aqui sobre a obra missionária, Paulo falando sobre o envio de missionários, e o versículo de número 17 diz que a fé vem ter o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós entendemos aqui no texto que a comunicação ela produz fé. Vou repetir, a comunicação ela produz fé. Eu comunico e essa comunicação gera fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Você comunica e isso produz fé. E, para entrar mais no assunto, eu queria fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, você já foi amaldiçoado por alguém? Palavra forte, né? Amaldiçoado. A raiz da palavra amaldiçoado é maldizer. Maldizer é comunicação. É você falar mal de alguém ou alguém falar mal de você. Isso é amaldiçoar. Abençoar. O que é abençoar? Abençoar é bem dizer. A raiz é bem dizer. É falar bem. Então, no nosso idioma português é isso. Então, tem pessoas que, ao longo da vida, foram amaldiçoadas. Ou seja, falaram mal dele. Falaram mal dela. Tem pessoas que, ao longo da vida, eles amaldiçoaram. De repente, em algum momento, por causa de um lápice de emoção, você amaldiçoou alguém. Você falou mal do teu filho, mal da esposa, mal do marido, mal do vizinho, mal do irmão, mal de um líder. O que você fez? Você amaldiçoou. E bem dizer é o contrário. É falar bem. Você bem dizer a bem. Isso é comunicação. Alguém já te amaldiçoou com palavras? Mãos, uma das coisas que mais amaldiçoou é a